No vídeo de hoje a gente vai dar oi de novo, melhor, não vai dar oi de novo. Olá, eu sou a Gabi e eu sou a Clara. No vídeo de hoje a gente vai reagir à dicção e à dicção perfeita dos streamers, parte 1 do canal Viralizou Clips. Vamos lá? Não, não. Fala só. Martalo de corta-arvore. Onde que eu arranjo um fácil? Martalo de corta-arvore. Martalo. 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 Eu não quero martalo, eu quero marraeto. Marraeto. Marraeto de marreia. Marreto também não velho. Como é que corta? Eu esqueci o nome. Machado, eu quero machado. Onde é que eu acho o machado? Meu deus. Ele é o melhor com dicção. Que não tem, né? Salve. gente. Nós investigamos a louça suja. Suja, 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 suja. A louça suja, gente. Mãe, toda da piscina. Nós investigamos a louça suja. Ah, velho. O que? Calango. É pra você, né? Pimenta no olho dos olhos é refresco. Nos olhos. Pimenta no olho dos olhos. Pimenta no olho. O que que eu falei? Pimenta no outro do olho. No outro do olho! E aí, caralho, eu sou puta. Sou pica, sou pica. Vamos no episódio 2, então, né? Quantos episódios sabe? Alguém sabe? Não sabe, eu me esqueço. Quantos episódios são? Alguém sabe? A chama do Bruno, a chama do Bruno, a chama do burro. A chama do Bruno, caralho, vem, vem, vem. Nas mansões, nas mansões. Eu acho que eles ficam tão agentes. A chama do Bruno, a chama do burro. A gente ficou tão empolgados falando que eles já vão, não é possível. Aqui vai ser caustofóbico, caustofo... Vai ser caustofóbico, caustulofóbico, caustrofóbico. Fala uma vez que tá bom, gente. Vai ser sem A. Meclado tecânico. Meclado tecânico. Meclado tecânico. Meclado tecânico. Meclado tecânico. Tecânico. E deu dez para... Chupou doze bolas. Ele tem quarenta bolas. Chupou doze... A bol... E ela continua dando bolas. Quantas bolas. balas desculpa gente, eu juro, eu sou de Slex desculpa tem uma cabra aqui comigo vem esquerda aqui tem uma cabra aqui comigo tem uma cabra aqui comigo o papo é verdade você tem foto de Polaroid 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 cara a luminária dele é do Harry Potter? é é a menina da puta é Valorant Valorant tá piroca eu dei um telhado pra minha mãe coloquei o telhado pra ela eletros gosméticos eletros gosméticos ele deu o telhado a casa ele deve ter feito a reforma do telhado eletros gosméticos tipo nem que se fosse eletrocosméticos não faz sentido é Valorant é Valorant a gente a gente não entendia daqui ai gosméticos eu tô dando 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 a gente não tinha que dar porque eu tô dando eu tô dando eu tô dando Opa, caralho! As iniciais BW! Porra! Me dá umas... Não sei, mano. Me dá um pouquinho aí que a fibra vem, velho. Ai, que chubida. Ah, chamo de babá. O quê? Já existiu. Caramba, tá? Eu não vou mais orar, eu não vou. Se eu não ler, não vai... O que o coração não vê, o coração não... O que o coração não vê, o coração não vai me bombar, o babá. Gente, o Andrezinho, você tá meu ovilho? Ovilho! 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 O macaco tirador. Não vou muito com a cara dele, não. Não me familiari... Não me familiari... Não me familiari... Familiari... Não sei falar, mano. Familiari... Não me familiari... Não me familiari... Boa. Sete meses comigo. É muito tempo, né? Mas você... Você sempre está por aqui. Essa é que voz... Né? É uma pessoa tranquila, que tipo... Fala que meu... Dá nervoso. Faça chuja, faça chó. Chó. Faça chó, faça chó. Só... Ai, Jesus. Faça su... 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 Ah! Não! Não! Ah, tá! E a da Sasha também... Sasha... Não sei o que... Xuxa... 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 Mãe da... Xuxa, mãe da Sasha. Não era isso. Não era isso. Ai, não. Aaaaaaah! Mano, se um carro entrar no meu gato... Que? Deus me livre. Isso acontece. Só se vocairina. No meu rato. Meu Deus. Eu não conseguia falar de um momento, não era eletrica. Na jubica, não mica. A porleta carnívora. Que? A porleta carnívora. Ele entrou numa. Não, mano. Transar? Isso é possível. Isso daí é cansaço de ficar muito tempo na tela. É, ficar muito tempo na live. Monte Lanairo, ele tá aqui? Ele tá aqui? Puta, gente, e agora? Eu faço isso ou eu vou no... Ou eu vou na... Eu vou ali. Eu vou no laboratório. No laboratório. Laboratório. Ah, esse aí é fã. Bapi paquígrafo. Puxei, errou. Bapi paquígrafo, bapi paquígrafo, bapi paquígrafo. É bapi, né? Achava que era papi paquígrafo. Mínimo 10. Puxei, eu acho que era papígrafo. Papi paquígrafo. Papi paquígrafo. Papi paquígrafo. Papi papla. Papi pa... Papi paquígrafo. Papi pa... Papi pa... Papi paquígrafo. Papi pa quígrafo. Papi paquígrafo... Papi paquígrafo. Papi gana... Não dá, gente, mas pra falar. Papi agri... Papi lianim... papi baquígrafo papi baquígrafo papi na terceira não dá mais entendeu papi 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 baquígrafo 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 papi barb Arab Version oh maqui dyunderd bab probably abençoo augurw controller Se querem parte 2 Se querem que a gente veja outras coisas Se vocês gostaram do vídeo desse canal Inscreve aí Deixa seu like, gente Obrigada Tchau Ai minha cabeça